Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, querido, entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Você pode e deve participar conosco pelo telefone 3386-1400, pelo nosso WhatsApp 984867633 e também pelo Facebook Oficial da Rádio. Basta você acessar o site da rádio, que é rádio rio de janeiro.am.br e lá na esquerda, ao lado esquerdo da página, da tela, clicar lá no ícone do Facebook. E ele vai te conduzir para o nosso Facebook Oficial, onde você pode participar. Estou ali, coloquei aqui agora, estou vendo, já tem 20 e poucas pessoas participando conosco agora ao vivo. Então, peço a vocês que estão conosco, que compartilhem, que dividem, para que possamos, cada vez mais, atingir novos públicos, novas pessoas, com a mensagem da doutrina espírita, com a mensagem do Cristo. Os nossos convidados de hoje, para quem está no Facebook, o nosso amigo aqui, Antônio de Pádua Barbosa, e o nosso amigo de Jaume Santos, que hoje combinamos, viemos de camisa vermelha aqui, para fazer uma dupla aqui, uma dupla caipira, eu e o Djalma hoje aqui, de camisa vermelha. Vamos então começar a conversar com os nossos ouvintes, com as questões que ficaram da semana passada. E o nosso WhatsApp já está aberto, o telefone também já está aberto, a Cheilinha aguardando lá a sua ligação, para que você faça a sua pergunta. Algumas perguntas que ficaram aqui da semana passada, principalmente, é, da semana passada, dia 9, a lá do Márcio de Belfor Roxo, de Jaume. Ele pergunta se nós, estando doentes, se durante o sono podemos ser tratados, podemos ser curados, ele usou o termo curado. Eu não gosto muito do termo de cura, eu acho mais difícil. Mas vamos dizer tratado. Podemos ser tratados pelos Espíritos enquanto dormimos? Pergunta lá o Antônio de... Não, Antônio não, o Márcio de Belfor Roxo. O Antônio vai responder depois. Olha, meu amigo Márcio de Belfor Roxo, com absoluta certeza. E é até um período de facilidade para os Espíritos, porque estamos dormindo, tranquilos, eles podem trabalhar com muita tranquilidade. E muitas casas espíritas, como, por exemplo, o Bito, o Frei Luiz, e outras casas, o próprio Céu, o Centro Humildade e Amor, trabalham com isso, cura à distância. E essa cura à distância é feita à noite, né? É à noite. Os Espíritos fazem a visita à noite. É claro que é um preparo, né? Preparo com a água fluidificada, com a prece, aquele negócio todo. E eles, então, fazem esse trabalho à noite. Então, é perfeitamente possível a cura, o espiritual, o tratamento espiritual, não vamos falar que seja uma cura, o tratamento espiritual, durante a noite, pelos irmãos espirituais, que se deslocam em determinadas partes e vão até a casa do enfermo para processar esse trabalho. É muito importante isso. Agora, temos que estarmos preparados para receber o auxílio. É muito importante a oração, a prece, o culto do lar, antes do nosso sono. Temos que nos preparar para dormir. Se estivermos preparados, com certeza, mesmo não estando na lista de nenhuma instituição, ainda assim recebemos esses favores durante a noite. Pába, alguma coisa a acrescentar? Sim, veja bem. Nós, estando dormindo ou acordados, somos suscetíveis de ser tratados de qualquer doença, né? Até pela medicina convencional, o remédio que você toma não para de fazer efeito à noite, porque você dormiu, o remédio continua fazendo efeito dele. Se você está em coma, isso é tratado. Se você está sob anestesia geral, você é tratado. Consciente ou não, você é tratado. Então, não há diferença nenhuma do tratamento médico, vamos dizer assim, feito pela espiritualidade. Dormindo ou acordado, o tratamento é feito com naturalidade. E aqui, acrescentando aqui uma coisa, com a licença de vocês e do Márcio, é que o tratamento espiritual, entendemos, é um tratamento perispiritual. É um tratamento que é feito via perispírito. Então, se eu estou com uma dificuldade orgânica, essa dificuldade nasceu lá no perispírito e o tratamento espiritual é um tratamento de perispírito, para o perispírito. Estando eu dormindo, ou como lembrou aqui o Antônio, em coma, eu fico, fica mais fácil até o tratamento, porque eu tenho a facilidade, né, de sair do corpo com o perispírito e até interagir, dependendo do meu estado, dependendo da minha evolução espiritual, interagir com esses amigos que vêm nos ajudar à noite. Então, à noite, com toda certeza, Márcio e ouvintes, nós somos muito beneficiados, nós somos muito tratados, agora, desde que, como lembrou de Jó, mereçamos, desde que façamos a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o o ensinamento evangélico. Então, precisamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, com toda certeza, nós vamos receber a ajuda de que precisamos, de que necessitamos. Tá bom, Márcio? Um abraço pra você. E o Benevides, lá de Duque de Caxias, pergunta aqui, Padua, se o espírito obsessor leva o encarnado ao suicídio, esse obsessor é considerado um criminoso aumentando a sua dívida? E ele terá que reparar esse erro? Muito bem, Márcio. A pergunta do Benevides é interessante. Muito interessante. Mas veja bem, qualquer ato que nos cometamos que prejudique a si próprio, a terceiros, ao ambiente, à comunidade, nós vamos ter que assumir esse erro e ressarcir os prejuízos e eventualmente as penas que disso viverem decorrentes. Então, se um espírito obsessor, no caso, como você está dizendo, induz uma pessoa ao suicídio, é lógico que ele assinou um termo de responsabilidade pelo ato praticado e vai responder por isso normalmente, mesmo que a pessoa não chegue ao fato do suicídio, só dele ficar influenciando, botando maus pensamentos na cabeça da pessoa, ele já está assumindo o compromisso e vai responder como por qualquer outra coisa de mal que qualquer pessoa venha a fazer a outrem. Perfeito. João? Isso é interessante porque é o seguinte, existe uma ideia erronea de que depois da morte aconteçam muitas coisas, modificando muitas coisas, quando na verdade não modifica nada. A morte não torna ninguém sábado, não torna ninguém santo, como também não dá essa isenção que o Antônio muito bem enumerou das faltas. Continuamos com a responsabilidade com o nosso nível de abril e com a responsabilidade sobre os nossos atos. Consequentemente, vai sim responder pelos atos erróneos que cometeram. É isso, Benevides, nós somos responsáveis. Agora, lembrando, isso aqui é bom, é importante lembrar, Benevides, o absensor só obsidia, eu não gosto muito desse termo, mas vamos utilizá-lo. Só obsidia quem dá permissão para ele, quem entra na sintonia dele. Quem deixa brechas. Sim, perfeito. E a partir do momento que eu dei a sintonia, que eu abri a sintonia, que eu deixei a brecha, eu também sou responsável por isso. Ambos são responsáveis. Tanto o que cometeu, quanto o que influenciou. E isso a gente pode ver até na nossa lei aqui hoje. Se você influencia uma pessoa a cometer um crime, você também está cometendo um crime. A lei de Deus, com toda a certeza, muito mais perfeita que a nossa, vai também levar isso em consideração. Até que ponto eu tinha consciência daquilo, até que ponto eu não tinha. e tudo isso vai ser considerado na hora do meu julgamento feito por mim mesmo pela minha consciência. Tá bom? Isso não vai para um tribunal nenhum. Mesmo porque nenhum espírito vai incentivar você ao suicídio se você já não tiver na sua mente seu coração. Essas mesmas ideias. Eu, por exemplo, não estou com nenhuma ideia de suicídio. Então, não há como um espírito chegar aqui e me influenciar para eu me suicidar. Ele pode me influenciar para fazer coisas erradas se eu já tiver dentro de mim essa tendência. A tendência é tal. Tudo em nós é como uma brasinha. Ela tem que ser abanada para poder crescer. Tanto a brasinha para o bem como a brasinha para o mal. E nós mesmos sopramos para a brasinha assim como os outros. Mas nós temos que ter essa brasinha dentro de nós senão ninguém pode abanar o nosso fogo. Isso é retratado de uma forma bastante prática pelo Emanuel no livro Fonte Viva quando ele afirma a respeito das tentações disso. as nossas tentações são internas. Elas nascem de dentro do nosso coração. Pode haver influência externa mas a parte principal o Antônio muito bem enumerou ela está com a pessoa. Perfeito. A Isabel de Campo Grande. Isabel nós não conhecemos essa fórmula que você utilizou aqui para ser sincero nunca ouvi falar e foge um pouco aqui ou foge totalmente ao escopo aqui do nosso programa. A gente está conversando aqui sobre doutrina espírita e eu não conheço nenhuma fórmula de medicamento enfim que trate disso ou daquilo. Normalmente os espíritos receitam homeopatia em centros espírita federação espírita e em centros que tem esse trabalho. Mas essa fórmula eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dela. Tá bom? E a Nila lá de Duque de Caxias pergunta aqui Dijama ou faz um comentário que ela quer esclarecimento? Em uma reunião mediúnica foi dita que Jesus foi tão generoso com o Tiradentes que na hora do seu desencarno Ismael o levou para o plano espiritual sem que ele visse ou sentisse o esquartejamento da sua matéria. Gostaria que você comentasse sobre isso se você tiver alguma informação sobre isso naturalmente. Como disse a gente já ouvi falar existem muitos boatos já ouvi falar mas não tem nenhuma informação. Agora essa parte integral eu acho difícil. Eu acredito que ele tenha sido amparado porque era um idealista não é? Claro que ele tem protetores do outro lado da vida e deve ter sido realmente amparado porque foi um sofrimento atroz. Foi uma morte violenta e com antecedência muito grande já sabia que ia morrer sofreu muito na prisão então ele foi amparado. Mas que Jesus designasse um espírito superior só para aquele caso específico a doutrina não tem esse apoio não dá esse apoio a esse tipo de notícia. Agora que ele foi amparado foi o Chico cansou de receber mensagens inclusive de uma mãe que havia perdido um filho num desastre automóvel que o automóvel havia se precipitado no Rio e ela estava preocupada de ele ter sido afogado. Então ele se comunica através da psicografia do Chico e diz o seguinte que antes do carro se projetar ele sentiu assim uma espécie de torpor e adormeceu. Então há realmente assim existe realmente uma proteção agora ela sendo exclusiva como cita aí eu tenho as minhas dúvidas não sei o que o Antônio sabe aí. É verdade eu tenho o mesmo pensamento que você acho que todos nós merecemos e recebemos essa ajuda como no passado por qualquer dificuldade mesmo até que não seja para desencarnar seja um acidente comum nunca dificuldade nós temos sempre nossos guardiãs que estão nos protegendo 24 horas por dia 7 dias por semana o Tiradentes não seria diferente com certeza não agora nós temos que ver o que pode estar de exagero nessa informação aqui está dizendo que o espírito do Ismael quer dizer é o mentor do Brasil o produtor do Brasil o que o Tiradentes teria feito de tão importante para merecer uma exclusividade do Ismael houve outras pessoas na mesma conjuração mineira junto com ele e os historiadores já estão dizendo até que a participação dele não era tão efetiva aquilo é uma história conturbada agora todo mundo não só o espiritismo todo mundo já vi uma versão diferente de que a revolução tenha sido começada dentro do próprio palácio eles escolheram tirar dele então essas coisas são muito controversas a gente na realidade é importante para nós gente não é saber como foi que deixou de ser que fulano morreu deixou de morrer nós temos aqui cuidado de nós mesmo resolver nossos problemas que já são grandes para nós não temos que passar por situações como o coitado do Tiradentes teve que passar ser enforcado ser esquartejado para a gente não passar por situações semelhantes temos que orar e vejar o tempo todo e essas lendas a gente ouve tudo bem mas vamos passar a batir e a prova de que ele não tenha sido assim o maior responsável é que houve um degredo em massa degredaram nobres daquela época dezenas de nobres foram degredados para a África para outros países primitivos mas por que? à toa não foi então lembrando aqui Nila enquanto nosso amigo estava falando estava lembrando aqui de um livro do Chico Xavier e do Humberto de Campos chamado Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho ele conta ele conta a história do Brasil pelo aspecto espiritual e ele fala realmente do desencarno de Tiradentes que realmente Tiradentes teve um grande amparo o Humberto fala isso lá no livro teve um grande amparo ao desencarnar que ele saiu realmente acompanhado de espíritos iluminados agora se foi levado direto aí eu não lembro dessa parte mas como o livro menciona isso eu sugiro que você leia o livro porque é muito interessante é um livro muito bom gostoso de ler chamado Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho tá bom? Nila um abraço pra você a Jussara Antônio aqui ela pergunta se na hora de dar o passe a pessoa pode usar relógio anéis pulseiras etc tem algum problema ou não há alguma interferência do metal nessa energia que corre ou que corre sobre a mão dos médios? até onde eu sei eu acho que não há influência alguma porque essas energias que emanam das pessoas que estão dando o passe são energias primeiramente que são muito puras porque é um desejo de praticar o bem que está ali ocorrendo alguém quer praticar o bem e pratica desta forma tentando ajudar uma pessoa que está necessitada de algum auxílio de alguma coisa então essas energias não tem nada a ver com as energias que podem eventualmente interferir em metais plásticos ou ondas eletromagnéticas essas energias comuns são da equinócia da materialidade agora as energias que emana do coração de alguém não tem barreira já houve um programa aqui antes que eu falei que a energia que emana do nosso coração que irradia do nosso coração ela é diferente da outra no sentido de que ela não tem barreiras que possam impedir que ela prossiga e ela não tem distâncias as outras energias elas tem intensidade e sofre interferência de barreiras a luz do sol sofre energia elétrica a zona eletromagnética se está com um celular de repente dentro do túnel não pega porque a energia elétrica magnética transmitindo os dados e o som no celular é interrompida pela montanha com o passe não acontece isso então é uma energia totalmente diferente então eu acho que não tem interferência alguma se está usando anel cordão é uma questão de gosto a pessoa gosta de andar com até porque ele estava perguntando até aqui antes lá da reunião que eu dirijo essa reunião foi afinal de uma pessoa que na época do começo do espiritismo era muito conceituada aqui no Rio de Janeiro tem até fotografia dela lá na antiga UZERJ a dona Ilva Tavares de Oliveira ela gostava de usar umas pulseiras de prata que vinha aqui do punho até quase o cotovelo dos dois braços andava de cordões ela achava aquilo lindo e dava passe em todo mundo recebia até o nosso irmão Bezerra de Menezes para dar consulta lá para a gente então eu acho que isso não tem interferência nenhuma com todo respeito mas acho que isso não tem interferência não eu queria acrescentar o seguinte que eu descobri na revista do Planeta muito antiga um passe um mago aplicando o passe num príncipe em cima de cifrar o biólogo em cima era passe agora a parte baixa é interessante e corrobora com o que você disse aí impõe as mãos sobre o enfermo e deseja ardentemente que ele se cure esse é o milagre do passe é o milagre do passe pode ser dado com a mão só com as duas pode ser transversal só com o pensamento só com o pensamento pode ser a distância a distância essa é uma ideia é uma ideia e o Emmanuel também fala isso num desse livrinho isso aí para o nosso vídeo não desse livro não nos lembro de cabeça igual mas ele diz na hora do passe estenda as mãos põe o seu coração na mão e deseja bem é isso esse é o passe e aí a gente já pode até responder deseja curar isso deseja curar a manhã que é o governador que ela fala sobre passes coletivos ou individuais se isso é se a doutrina aprova ou não aprova nós já mencionamos já conversamos aqui sei lá semana passada ou alguns dias nós já conversamos aqui sobre isso e o passe ser coletivo ou ser individual faz pouca diferença para os espíritos porque o que interessa ali é a necessidade de cada um é a capacidade receptiva de cada um se eu tiver receptivo o que eu vou receber? se eu não tiver receptivo mesmo que seja individual que tenha 5 médios à minha volta despejando energia em cima de mim se eu não tiver receptivo eu não vou receber nada eu costumo brincar no consultório quando estou no consultório algumas pessoas me perguntam sobre ajuda não ajudar como ajudar eu tenho uma caneca lá no meu consultório que eu fico bebendo água eu boto a cabeça para baixo e pergunto a pessoa assim olha estou com sede você me dá uma boca d'água? uma caneca com a boca para baixo? eu não vou conseguir água nunca então se eu me posicionar para um passe e não estiver receptivo não vou receber nada e se eu não precisar daquela energia? os amigos espirituais vão direcioná-las para quem precisa e se eu estiver dando um passe coletivo e tiver uma pessoa lá no meio da plateia que necessite os espíritos sabem vão direcionar aquela energia para aquele ponto ainda dentro da ideia do passe coletivo, individual com relógio com relógio, com pulseira tem um detalhe também interessante que casas espíritas eu tenho acompanhado muito isso quando vou fazer palestra depois da palestra são aplicados os passes casas que aplicam passes individuais mas aí não comparece tem um médio só tem mais de 50 pessoas você não tem como aplicar o passe individual você é obrigado a aplicar o passe coletivo que é perfeitamente saudável não há problema nenhum às vezes não é uma questão espiritual é uma questão administrativa administrativa então tem essas pequenas coisas arestas precisam ser aparadas porque os espíritos estão escalados para fazer o trabalho ali então toda semana eles estão ali se não tem encarnado suficiente às vezes lá na minha casa por exemplo que eu frequento às vezes tem duas pessoas para dar passe lá em 50 é trabalhoso é o problema das salinhas você está fazendo uma palestra estão tirando pessoas para ir para a salinha e voltando tirando e voltando eu pergunto mas a própria palestra já não é um mecanismo de cura com certeza é um mecanismo de cura aí a pessoa quando sai todo mundo olha quando volta todo mundo olha chama atenção tira a concentração da palestra são coisas pequenas são chamadas novidadeiros da doutrina criam tantas novidades e aí se cumprindo a tudo veja bem vamos supor que alguns espíritos estão escalados para ir a uma reunião espírita e dar passe às pessoas necessitadas chegando lá verificam que não há nenhum médio passista o que que eles fazem? voltam para casa? não eles dão o passe dão o passe com certeza eles vão continuar trabalhando independente de ter ou não um encarnado lá é claro que entendemos que o ectoplasma o fluido do encarnado ajuda mas se não tiver eles lá eles vão fazer o trabalho deles numa boa sem até porque incentivar as pessoas a praticarem a caridade o passe é uma caridade então eles estão dando a oportunidade de sermos caridosos mas se não houver ninguém lá eles vão fazer o trabalho do mesmo jeito e eu volto às palestras é muito importante dizer isso porque na realidade isso também foi o Emanuel também foi o Tevejo quando uma pessoa diz palavras no caso do palestrar foram palavras são palavras mas não são palavras dele são palavras da vida eterna Deus fala sempre através delas ele é um representante ali entendeu? ele está encarregado de passar alguma coisa que está sendo estudada está sendo dimensionada em benefício de todos e você tem toda razão quanto a isso a gente está acabando o primeiro bloco aqui do programa mas eu vou aproveitar e fazer um comentário em cima disso eu também já estive em alguns centros fazendo palestra e durante a palestra as pessoas ficavam tirando as pessoas para ir lá tomar passe entra lá volta sai volta e no final com todo respeito eu fui lá e perguntei ao dirigente qual era o objetivo do trabalho ali porque se é esclarecer não é para tomar passe é para receber a informação e perguntei se o papel do palestrante era apenas um entretenimento para as pessoas que iam tomar passe porque era o que aconteceu era isso enquanto eu estava falando as pessoas levantavam saiam voltavam a sair e realmente não faz sentido isso então tem alguma coisa fora da ordem mundial como diria aqui Caetano Veloso não dá falta um minuto vamos pegar mais um ganchozinho também que eu observei que o pessoal da chamada jovem os jovens não participam das palestras cantam às vezes cantam oito, dez músicas antes da palestra aí quando começa a palestra eles saem vamos embora mas jovem jovem de vinte e cinco anos trinta anos brincadeira até ok o Pablo já colocou a musiquinha de fundo ali para dizer acabou meu tempo a gente volta em alguns minutos um abraço até já eu observei isso você está ouvindo pela rádio rio de janeiro o programa respondendo aos ouvintes muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio rio de janeiro obrigado vânia barbosa a rádio rio de janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do clube da fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um dois ou mais amigos para o clube da fraternidade é Cláudio Ferreira eles podem ser da sua casa espírita ou familiares podem ser também conhecidos do trabalho que queiram fazer parte tornando-se mantenedores e o valor mínimo apenas vinte reais mensais caso você queira indicar algum amigo envie um e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para onde vânia ddd vinte e um três três oito meia um quatro zero quatro ou três três oito meia um quatro dois dois informando o nome completo telefone de contato e se possível e-mail a rádio rio de janeiro agradece a todos os nossos mantenedores juntos somos mais atenção ouvinte e mantenedor do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los para isso envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para zero operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do cpf telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a rádio rio de janeiro agradece sua colaboração peçanha engenharia consultoria e projetos é referência no mercado de projetos de construções reformas de casas apartamentos e auto vistorias em condomínios para mais informações ou solicitação de orçamentos acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br peçanha com SS telefone vinte e um três dois meia oito dois quatro quatro sete whatsapp vinte e um nove nove meia meia nove sete um dois um repetindo telefone vinte e um três dois meia oito dois quatro quatro sete whatsapp vinte e um nove nove meia meia nove sete um dois um ou confira a nossa fanpage no facebook peçanha engenharia se você é participante do clube da fraternidade da rádio rio de janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue zero operadora vinte e um três três oito meia um quatro dois dois ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro treze horas e vinte e oito minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa respondendo aos ouvintes os nossos convidados da tarde de hoje convidados convidados permanentes estão sempre conosco aqui o Djalma e o Padua que participam aqui do programa o Padua alterna com a Maria de Fátima Miranda que hoje está de folga semana que vem ela deve estar aqui de volta de volta conosco o nosso programa lembramos sempre as respostas que dermos aqui sempre terá levará em consideração aspectos doutrinários espíritas quando emitirmos uma opinião pessoal nós vamos dizer eu acredito como o Antônio Padua disse agora a pouco eu acredito que não tenha nenhum problema usar pulseira e porque a doutrina espírita eu pelo menos nunca li em nenhum lugar que isso atrapalhasse não pode achacoalhar pulseira porque aí vai atrapalhar vai fazer barulho vai tirar a concentração isso com toda incerteza mas é coisas aproveitando o gancho que a gente deve evitar fazer um perfume que seja forte pode ser que a pessoa seja elástica que esteja ali e aí vai ter problema ela vai começar a espirrar vai tirar a concentração então é esses cuidados que a gente deve ter mas o mais é por o coração então você pode fazer qualquer pergunta referente à doutrina espírita e nós vamos responder na medida dos nossos conhecimentos se não soubermos vamos dizer não sei como o Djalma mencionou agora eu não tenho maiores informações sobre a situação do Girodente nós não sabemos tudo não estamos aqui como os donos da verdade muito longe disso nós somos estudantes como você que está aí do outro lado nos ouvindo é que a gente tem mais tempo de idade todo mundo aqui já passou dos 70 então já fica mais a gente tem mais tempo de estudo de vivência tem mais alguma experiência as nossas respostas serão sempre baseadas na doutrina espírita e a Rosa lá da Penha continuando ainda aqui com as questões da semana passada ela faz uma questão aqui sobre animal seria importante Rosa que a Miranda estivesse aqui hoje que a Miranda que é a padroeira dos animaizinhos abandonados da rua mas nós também temos muito carinho e muito respeito por ele e ela pergunta em resumo se o animal por que que o animal sofre tanto ele tem algum karma alguma coisa para resgatar e aí Rosa me permita começar aqui a a responder a conversar com você para começar um animal não sofre tá a gente tem que fazer a diferenciação entre sofrimento e dor um animal sente dor como eu sinto dor como você ou como todo ser encarnado material vive e sente dor até as árvores até as árvores elas têm uma sensibilidade menor que a nossa mas também sentem mas sofrimento não porque o sofrimento Rosa é moral o sofrimento é espiritual o cachorro não sabe o cachorro o animal irracional ele não sabe da própria existência dele ele não sabe que ele existe então eu tenho até uma amiga que diz mas coitado desse passarinho ele está cantando de tristeza porque ele está preso numa gaiota eu também não considero não gosto dele preso mas ele não está cantando porque está triste ele está cantando porque é instinto ele aprendeu a cantar ele sabe cantar ele não sabe o que é tristeza o que é alegria ele vive instintivamente os animais apesar de terem princípios de inteligência são instintos Rosa eles vivem instintivamente então eles não tem nada que resgatar o que eles estão aprendendo com a dor é um aprendizado que a gente vai acumulando esse aprendizado ao longo de milênios ou bilênios porque segundo o André Luiz no livro chamado Evolução em Dois Mundos o princípio espiritual a partir do momento que ele é criado até o momento da individualização ou da consciência que já é o reino nominal ele leva 1,5 bilhões de anos então nós vamos ter que reencarnar eles vão ter que reencarnar muitas vezes cachorrinhos vão ter que reencarnar muitas vezes sentir muita dor para aprender mas sofrimento não sofrimento são dor e sofrimento são coisas distintas Antônio não só vou fazer eco com o que você falou que foi perfeita a sua explicação eu só gostaria de lembrar para ela que a dor no processo evolutivo como você falou desde o princípio espiritual lá desde o iniciozinho é um processo de aprendizado a dor é um aprendizado que nos leva a refletir agora nós hoje temos consciência disso como dizia minha mãe que dor dói não é porque nós quando começamos a nossa vida como seres humanos no reino nominal aprendemos não isso vem desde lá das bactérias e nós estamos aprendendo que dor dói mas como ele falou o sentido de sentir de sentimento é só a partir de quando você tem consciência do que é o certo e do que é o errado metaforicamente a história de Adão e Eva antes eles não tinham consciência eles viviam eles viviam o pecado eles viviam viviam luz viviam livres mas quando eles tiveram consciência comeram do fruto do paraíso do fruto da consciência do conhecimento do conhecimento aí passaram então a sofrer Pedro a dor é um processo mecânico o sofrimento é um processo moral essa é a diferença que nós temos que dar você der uma martelada no seu dedo vai doer mas quando você sabe que foi você que errou no martelo você passa a batir naquela dor que vai desaparecendo não fica para sempre agora se você deu de propósito em alguém você vai ficar com aquele remorso o resto da vida e fazendo sofrer mesmo até que a dor já tenha parado o sofrimento prolonga-se além da dor eu queria acrescentar uma parte muito importante nisso aí o seguinte é que parte da dor ou a totalidade da dor dos animais é devido a incúria do dono ao abandono ao desprezo famílias que pegam animais pequenos tão bonitinhos e depois quando ficam vendo abandonam na rua o que tem de animal abandonado não é brincadeira mas arento sofrendo todo tipo de posições do tempo então é interessante observar que parte dessas dores é responsabilidade do homem daquele que deveria cuidar dos animais perfeito Antônio Angélica aqui pelo facebook Angélica Salazar pessoa mesquita ela gostaria de que você me esclarecesse a luz da doutrina espírita o que aconteceu com o Lázaro alguns dizem que ele estava em estado cataléptico outros dizem que ele tinha morrido que foi ressuscitado o que que pode o que que a doutrina espírita diz a respeito disso dentre essas duas hipóteses que você levantou realmente existe duas hipóteses o que realmente ele morreu de morte morrida como falava Emília do Mandeiro Lobato isso é uma ideia uma hipótese é outra hipótese que você falou ele estava em um estado cataléptico ou alguma doença parecida o que que a doutrina espírita pode nos dizer a doutrina espírita tem algumas informações que são taxativas para nós diz que quando nós estamos encarnados o nosso super espírito ele e o espírito consequentemente é ligado ao nosso corpo físico através de um cordão flúdico que nós costumamos chamar pelo nome de cordão de prata cordão metálico o nome não importa mas existe uma ligação flúdica que tem assim um aspecto de um cordão prateado que une o perispírito e o espírito consequentemente ao corpo físico e quando eles encarnam a morte física esse cordão se rompe então e uma vez rompido não há como ser religado isso é que a doutrina espírita ensina então nós vamos ter que abandonar a primeira hipótese ele tem morrido o corpo dele ter fundado todas as energias vitais e ter acabado ficamos tentando com a segunda agora eu sou médico e nenhum médico de hoje tem capacidade de dizer fazer um diagnóstico perfeito do que houve exatamente com os ácidos então são importantes porque já há milhões de casos que ocorreram e continuam ocorrendo dentre nós aqui desde a época do Lázaro antes do Lázaro e até hoje de pessoas que passam por um processo de vamos dizer assim uma falsa morte por catenopsia por coma por uma série de circunstâncias hoje em dia mesmo a gente vê a pessoa ter a parada cardíaca o que é a parada cardíaca a não ser uma morte uma morte entre aspas uma ressuscitação mas porque foi só o corpo físico chamado EQM exatamente então é só o corpo físico o espírito continua ligado à matéria agora quando isso for rompido não tem jeito então vamos tentar ficar com a segunda hipótese de uma doença tipo uma catalepsia até uma informação mais precisa pode ser vinda pela espiritualidade ou pelos estudiosos e aí vamos ficar aguardando uma informação mais precisa eu pretendo acrescentar uma informação científica o determinismo divino que mantém a vida física é o princípio vital tanto que a definição da morte uma das definições a morte é a extinção do princípio vital que anima o corpo somático o corpo físico o que que deve ter ocorrido com o nosso companheiro o Antônio focou muito bem deve ter sido um estado de cartário psíquico um outro semelhante né e Jesus aí veio o problema do passe ele estava com o fluido vital depauperado e por isso ficou naquele estado né e parece que cheirava mal inclusive né exatamente então Jesus né emitiu fluidos balsamizantes que reorganizaram o organismo dele não rompeu o fluido vital não foi rompido como vocês dizem muito bem se romper acabou não tem saída nem Jesus pode ressuscitar então o que ocorreu foi que Jesus revitalizou Lázaro mas não foi só com ele a filha de Jair também foi revitalizada também houve duas duas coisas então também não estava morta e nós tivemos aqui um exemplo com o nosso próprio presidente que passou por cinco meses em coma total né não falava não dizia nada e não estava morto estava vivo né hoje em dia não se sabe se a pessoa está vivo pelo coração é pelas emissões do cérebro né agora tem um processo mais sofisticado de saber quando a pessoa pode estar totalmente totalmente isolada sem falar nada sem sentir nada né não tem mais palpitação não tem nada mas esse aparelho do ser que fica nesse caminho do cérebro dá condições de saber se a pessoa tem vitalidade ainda que pouca perfeito lembrando lá no capítulo 1 do evangelho segundo o espiritismo Kardec colocou lá como título não vim destruir a lei e é o que Jesus diz não vim destruir a lei o Antônio lembrou aqui uma vez rompido o laço que prende o perispírito ao corpo não tem mais como voltar não tem como voltar então claro que naquele momento esse laço esse laço não estava rompido por isso ele não estava morto morto no sentido de desse rompimento de laço ele estava cataléptico ele estava sei lá qualquer outra coisa que ele perder grande parte do fluido vital perderam e Jesus revitalizou isso com toda certeza e no passe a gente consegue também fazer isso falar em passe Antônio o Marcelo lá da Tijuca gostaria de saber se a água fluidificada pelo doutor Bezerra de Menezes só pode ser fluidificada nas segundas, quartos e sextas ou pode também em outros dias da semana o Marcelo da Tijuca não sei se eu porque tem o Marcelo na Tijuca lá que eu não gerro mas acho que nele não porque só ele deve estar trabalhando mas veja bem o charado do meu gerro deixa eu te explicar uma coisa várias perguntas são feiras aqui nas últimas semanas e tal sobre energia magnética nossa fluidos passos e tudo mais então vamos fazer uma comparação uma comparação com a energia comum você acha que a fonte de energia luminosa elétrica que nós saímos em casa transmitida aqui pela operadora aqui do nosso sistema da cidade do Rio de Janeiro ela funciona 24 horas por dia na verdade todos os dias da semana não existe um momento sequer que essa energia cesse energia solar funciona 24 horas por dia você diz ah mas de noite mas tarde no Japão ela não para o sol não para de funcionar então por que o passe magnético do Dr. Bezerra ia ter dia e hora marcados eu não sei onde você ouviu isso alguém falou isso para você você conversa com a pessoa pode usar o termo com o referente dizer o Antônio falou isso a ideia do Antônio Antônio da Rádio e do Rio de Janeiro falou isso você comparar fazer uma simples comparação com as suas energias dessas que nós estamos vendo por aí aí você vai ver que não tem explicação para uma coisa dessas como o Valdir costuma dizer isso não tem no livro de Kardec não se é o Antônio que está falando mas a Bíblia tem uma resposta real para isso quando Jesus por exemplo não podia curar o sábio não podia fazer nada no sábio e Jesus curou no sábio bem lembrado e aí Jesus disse se cair um boi no seu buraco você não tira com certeza se um filho sofreu um acidente você não leva ao médico então as atividades são em todos os dias a energia em todos os dias são essas eu volto a dizer são os novidadeios meu Deus são lendas são lendas que as pessoas às vezes eu não estudo o Antônio Espírito e começa espalhando coisas sem maiores sem fonte de referência sem apoio bibliográfico por isso a gente recomenda bastante aos nossos amigos que estude leia leia André Luiz leia 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 porque isso ajuda bastante e evita Marcelo da gente às vezes receber uma informação dessa e ficar em dúvida eu se recebesse uma informação dessa eu podia até não falar nada na hora com respeito à pessoa mas com toda certeza ele ia refusar ia recusar ia refutar essa essa informação porque ela está totalmente furada eu vou dar mais uma informação a respeito também de Jesus é que havia na época de Jesus uma série de problemas nesse respeito e aí nos dias de hoje dia que não pode comer carne na sexta-feira da paixão não pode isso não pode isso não pode aquilo Jesus foi claro antes de qualquer prece de qualquer oração de qualquer penitência de qualquer jejum vá primeiro a casa do seu adversário reconcilia-se com ele Jesus aboliu todo o tipo de paramento de roupagem de rituais entendeu e apenou para o coração da pessoa para a bondade para a caridade para a fraternidade é com toda certeza e aproveitando aqui para responder o Gesselano da Dilópolis já que você falou da bondade do amor Gesselano o mal nunca é um ideal nunca podemos fazer o mal e com toda certeza as pessoas porque ele está perguntando aqui e as pessoas que fizeram a bomba atômica como é que elas estão no mundo espiritual não foi necessário isso para poder parar a guerra a custa de que né você entra na fase do escândalo é necessário o escândalo mas aí daqueles aí daquele que por quem venha esse tal escândalo então o mal não é necessário Deus com toda certeza Gesselano tem outros meios de conter os nossos espíritos belicosos ele tem com toda certeza meio de deter os guerreiros sem que eu tenha que matar alguém para reter o mal é muito complicado Paulo em suas cartas ele diz porque Deus é bastante sábio misericordioso e bom para enxertar e voltar a enxertar a sua criação dos seus filhos para que eles se transformem e nesse caso da bomba atômica eu tive um artigo muito interessante que fala sobre isso que o Japão é o país belicoso um dos países mais aguerridos do mundo lá teve o problema da Pearl Harbor que atacaram aquela coisa depois lá numa outra ilha do Havaí eles estavam dominando tudo dominando a Ásia a China então hoje o que eles fabricaram? Deixaram de fabricar arma depois da bomba estão fabricando transistores hoje o maior fabricante que trocaram apesar que eu li uma outra notícia a notícia mais recente é que já é o quarto exército o Japão já tem exército não podia mas um americano querendo uma associação permitiu e já são quatro então a gente tem que ter esse cuidado Gisselano para não justificar as coisas erradas porque aí foi o meio que Deus utilizou não, aí seria Deus seria terrível nós estaríamos igualando Deus a nós não é isso é verdade veja bem é claro que para o nosso aprendizado para nós evoluirmos Deus teria maneiras muito mais criativas muito mais amorosas muito mais belas para utilizar e nós podemos ter esperança que no futuro quando estivermos no mundo de regeneração do mundo divino esses modos é que são usados mas infelizmente devido a nossa ignorância nosso pouco conhecimento nós temos que usar os meios de aprendizado que nós conhecemos nós só conhecemos o aprendizado através da dor como falamos ainda agora através da violência através da prisão da destruição isso é por causa da nossa ignorância então Deus está lá só esperando do momento em que nós não precisarmos mais desses meios para aprender enquanto nós estivemos sendo vamos dizer assim farinhos do mesmo saco então porque aquele que recebeu a bomba atômica não pense que ele era um santo aquele que jogou não é santo mas o que recebeu também não era santo todos nós somos farinhos duas cidades comprometidas eu consigo dizer que nós aqui na terra isso aqui é um navio pirata entendeu todos nós somos piratas do mesmo navio tem todos temos faca nos dentes entendeu temos um gancho na mão temos afim de acabar com os outros nós somos assim um dia vamos deixar de ser mas enquanto estivemos assim Deus chora fica triste mas infelizmente o único meio de nós aprendermos é pela dor pela destruição pela guerra infelizmente a Jacira lá de Duque de Caxias voltando aqui ao passe ela diz eu tenho artrite reumatoide tenho 11 próteses no corpo mas hoje hoje em dia estou muito bem gostaria de saber se posso dar passe Antônio quem vai dizer se você pode ou não? o seu coração se o seu coração estiver numa boa se você se sentir confiante de que você vai lá dar o passe a pessoa vai se sentir melhor se você faz isso com um agradecimento consiste que hoje está bem melhor toda essa inclinca que você passou você está bem então em forma de agradecer isso você vai transmitir sua energia boa para os outros você não só pode como deve dar passe porque outras pessoas estão precisando disso além do passe você ainda vai dar exemplo para elas de resignação de obediência às reis de Deus porque você só conseguiu também essas benesses depois de passar por toda essa trajetória complicada porque você fez por merecer filha então você vai ser duas maneiras para beneficiar a pessoa pelo passe magneticamente e pelo seu exemplo vá em frente e que Deus a proteja João alguma coisa aí para com toda certeza Jacira bota o coração na mão estenda a mão e passa essa energia esse exemplo aí de força de perseverança que você conseguiu superar as suas dificuldades vamos ver aqui a nossa amiga lá de Deodoro é a Ina Ina com dois N's não é Ina? Ina de Deodoro como posso chamar os bons espíritos para me auxiliarem quando tenho problemas? João olha nós podemos chamar a atenção dos bons espíritos a qualquer momento através da prece através do silêncio através do recolhimento através de uma música suave uma música clássica que você passa a ouvir basta ser acompanhada através de uma boa leitura de assistir uma ópera mas a principal prova de que você realmente tem condições de chamar a atenção dos espíritos é o comportamento o que chama mais atenção dos espíritos superiores é o comportamento e qualquer situação que funciona são os hábitos são as tendências e são os pendores se mudarmos os nossos hábitos as nossas tendências os nossos pendores o nosso comportamento é um comportamento ético, social já estaremos prontos para receber ajuda dos irmãos superiores agora é claro que nós usamos a prece usamos uma série de artifícios mas o maior artifício o maior antídoto é na realidade o comportamento a lisura do comportamento Antônio? sem dúvida ele foi bem sintético mas muito preciso para que nós possamos atrair os bons espíritos para nós vamos tentar agir como se fossemos um deles se eles são espíritos do bem sejamos nós também espíritos do bem e os afins se atraem eu tinha um amigo meu que costumava falar urubu voa com urubu beija-flor voa com beija-flor você não vê urubu voando com beija-flor no mesmo bando então se você quer umus e voar só com beija-flor aja com beija-flor pega o seu biquinho pega a aguinha vai lá pagar o incêndio da floresta não faça como urubu coitadinho nada contra urubu mas o apóstolo Paulo lembrei agora aqui dá um exemplo de como resolver isso nas suas cartas aquele que matava diz o Paulo não mate mais quem roubava não roube mais quem falava mal dos outros não fale mais mas antes proceda de tal forma com tal transparência e sinceridade que até os seus inimigos vão se envergonhar de você é isso aí é isso aí essa forma e eu estava lembrando aqui o Ena de uma é uma conversa com Deus como é que eu vou pedir ajuda conversa com Deus como você vai pedir ajuda ao médico ao psicólogo ao psiquiatra você vai lá e não vai ser problema para ele não vai ser problema para Deus o melhor psiquiatra que nós temos o melhor psicólogo que nós temos é Deus então diga para ele o que você precisa ele já sabe naturalmente mas quando nós dizemos é um ato de humildade nos ligamos a ele e com certeza ele vai estar com você é aquela nuvem de testemunhas que fala Paulo e que lembrou aqui o Antônio hoje algumas vezes se nós tivermos bem intencionados vamos ter uma nuvem de testemunhas boas se tivermos mal intencionados uma nuvem de má testemunhas de más testemunhas não tenha nenhuma dúvida sobre isso tem até uma busca fez muito sucesso na época eu preciso conversar com Deus não sei se você lembra que é Antônio Marco eu preciso conversar com Deus mas Deus já sabe o que eu preciso Deus realmente ele sabe do seu problema mas ele fala assim fulano eu já sei o seu problema mas eu quero ouvir com as suas palavras você sabe do seu problema eu sei você sabe então faz a pergunta do Alguém salve o caminho da massa senhor Jesus o que queres que eu faça é interessante estamos fechando aqui mas a Cláudia lá de Belfo Rocha ela fala aqui sobre para ser um bom trabalhador espírita precisa ser estudioso Cláudia o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6 o Espírito de Verdade diz lá espíritas eis aqui o primeiro ensinamento amai-vos mas é o segundo tão importante quanto esse instrui-vos e você não se submeteria Cláudia a uma cirurgia se você não soubesse que aquele médico estudou que aprendeu que trabalhou você não iria buscar um psicólogo se você não soubesse que ele fez uma faculdade que ele aprendeu como lidar com aquilo então nós precisamos sim estudar nós precisamos estudar doutrina espírita todos nós e nós aqui com certeza mais ainda porque temos a responsabilidade de conversar com vocês já ouvi uma musiquinha aqui de fundo amai-vos e instrui-vos agora para aprender a amar é muito difícil nós não sabemos o que é amar não sabemos o que é amar não sabemos nada então precisamos nos instruir para poder participar da primeira parte isso é que é perfeito perfeito não é uma frase de uma frase longa mas dá para falar beba ela diz beba com ânsia sofregamente sofregamente e fé com a determinação a água do conhecimento espiritual e intelectual perfeito obrigado aqui ao Antônio ao Djalma hoje ao nosso amigo Pablo na técnica obrigado a Sheila no telefone obrigado o Caio nosso operador de câmera no Facebook muito obrigado e a você que está do outro lado lembrando aos nossos amigos aqui do Facebook que a gente vai responder vocês todos aí pessoalmente pelo Facebook também porque não dá tempo aqui de responder todo mundo mas de qualquer maneira muito obrigado pela participação de vocês pela audiência de vocês pelos compartilhamentos muito obrigado por tudo e até o nosso próximo programa se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor e até o nosso próximo e-mail Tchau, tchau.